Olá, pessoal, hoje iremos falar de Lady Elin, estudante de direito, operadora de caixa e participante do Big Brother Brasil 24. Vamos conhecer um pouco de sua história e trajetória antes da fama. Lady Elin é natural de São Gonçalo, município no estado do Rio de Janeiro. Lady Elin faz parte de uma família muito unida. Aos 8 anos, ela infelizmente perdeu o pai, embora ainda seja próxima da família paterna. Em entrevista ao G-Show ela falou, graças a Deus é uma relação muito boa, a gente é muito unido, até demais. Tudo a gente passa junto, dia dos pais, dia das mães, Natal, cada ano, é na casa de um. Em relação a sua mãe Carla, ela expressa muito afeto e gratidão, sendo que disse o seguinte ao G-Show, nunca passei fome, ela nunca deixou, mas lutou pra caramba pra isso não acontecer. Lady Elin começou a trabalhar por volta dos 14 anos de idade, como cabeleireira e manicure, com o objetivo de ajudar sua mãe. Atualmente, ela trabalha como operadora de caixa em uma loja de artigos esportivos e trabalha também como transista nas horas vagas, bem como vendendo copos em estádios em algumas ocasiões. Ela faz o curso de direito, embora já tenha pensado em cursar psicologia. Ao ser anunciada como participantes do Big Brother Brasil 24, Lady Elin já fez bastante sucesso nas redes sociais e ganhou mais de 100 mil seguidores no Instagram em poucas horas. Ela contou que quer ganhar o prêmio para ter uma estabilidade. Vários famosos como Sarah Line, Fred Nicasio, Kirline e Ariad Narantes deixaram mensagens de apoio a Lady Elin por sua participação no Big Brother Brasil 24. Então, pessoal, foi isso. Irá torcer por Lady Elin no Big Brother Brasil 24? Eu peço por favor que curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal. Obrigado por assistir. Até mais!